Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim, taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Ai não se apega não, eu não quero compromisso Noi mete a rola e tchau, é 100% bandido Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim